As equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Rodoviária foram chamadas por volta das 7 horas da noite No local, testemunhas disseram que o homem estaria gravemente ferido após perder o controle da moto e bater em uma carreta A vítima segue ainda sem identificação, trata-se de um homem de 59 anos de idade Ele saía de uma fazenda aqui na zona rural da cidade de Uberlândia quando atingiu a carreta que estava parada Conforme informações passadas pelas equipes dos bombeiros, ele não resistiu aos ferimentos Quando chegamos ao local, infelizmente, deparamos-se com a vítima em estado gravíssimo, já sem sinais vitais Um TCE, que estava tendo esse plano encefálico grave, vários ferimentos pelo corpo Então a equipe, geralmente com os bombeiros, fez a avaliação da vítima Infelizmente não era possível mais tentar salvar essa vítima O motorista da carreta, ainda muito assustado, preferiu não gravar entrevistas Mas contou à nossa equipe que teria saído de Perdizes com destino à Uberlândia Quando ouviu um barulho na traseira do veículo e decidiu parar no acostamento para ver do que se tratava Foi quando aconteceu a batida O caminhão estava carregado com 31 toneladas de soja, que seriam descarregadas em uma empresa de grãos da cidade O caminhoneiro não teve ferimentos, mas aguardou no local até que toda a ocorrência fosse registrada Diante do cenário foi preservado o local, acionada a polícia militar e a perícia para fazer os trabalhos deles A polícia militar rodoviária ajudou a sinalizar o trânsito no local Já que o fluxo de veículos não ficou impedido, pois o acidente aconteceu no acostamento da rodovia E aí E aí Obrigado.